Você quer manutenção e assistência do seu computador? OLIVERTECH A tecnologia que conecta você ao futuro Olá pessoal Esse vídeo aí é do jogo de Playstation 2 chamado Socom 3 Eu joguei algumas partidas nesse jogo E o ano de lançamento é 2005 E o plataforma é Playstation 2 O do meu vendedor é Super Interactive E o gênero desse jogo do Socom 3 é tiro em terceira pessoa Alguns instantes vocês verão eu jogando esse jogo aqui do Socom 3 Vamos ao jogo agora Começando mais um gameplay Esta vez Com o jogo de Playstation 2 O jogo de tiro em terceira pessoa Do Socom 3 Estou continuando no meu canal Colocar os vídeos de 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 Jogos De Jogos de Playstation 2 Aqui No meu canal Até hoje Até hoje O jogo É Aliás Os jogos de Playstation 2 São bem legais Tem Jogos de Playstation 2 Até hoje O jogo de Playstation 2 Jogos de Playstation 2 Que se joga bastante Ainda Aqui Tão uma olhada Aqui Tão uma olhada Ta Tão uma olhada Aqui Tão uma olhada Olhando aqui né Menu tudo em inglês Estamos vendo o vídeo do jogo Você quer que o sistema venci Eles precisam achar nós E nós nos valeu E nos afirá Fim dos randos Quantas exibidas e os seus filhos Eles lê-los Lá arte-los Eles lê-los Elmer-los لقد بنينا معا بلدا عظيما على عمقاض البلد القديمة ومعا سوف نبني افريقيا عظيمة ولكن قبل ان يتسنى لنا البناء يجب ان ندمر اولا Isso é o meu propósito sobre os desafios. É aquele vídeo lá, interessante, se eu estiver errado me parece ser um é um ditador ou um líder político Se vocês souberem aí da... ... exatamente o vídeo fala, só coloca nos comentários Eu não sei ler todas as palavras em inglês não Se eu tivesse conhecimento de ler todas as palavras em inglês ia entender que exatamente o vídeo se trata, me parece ser um ditador que mostra o seu poderio no mundo inteiro Se estiver falando besteira, só pode falar nos comentários Enquanto isso eu vou dando uma olhada aqui Já tem a arma, você está aqui Ela está carregando Estou aqui ó, já na hora de agir Eu estou vendo todos os botões... ... para descobrir as funções do... ... é... ... só com 3 ... é um jogo muito esse jogo E por isso que eu... ... experimento os botões aqui Esses... ... esses... ... esses... ... vai aparecer mensagem para aparecer É, muito tiro aqui... ... eu... ... acabei morrendo aqui ... ... nossa... ... ... eu não peguei o jeito ainda para jogar esse jogo Ah... ... vamos ver aqui ... ... está carregando ... ... vou tentar de novo ... ... ... ... ... ... Você está indo para o centro do ponto de extracção de backup. Vem com o Bravo e então... Eu vou sair daqui. Ela está andando aqui. Apreta o sinal de anotação aí. Aperta os botões. Me parece que estou pegando um jeito aí para avançar no jogo. Estou deitado. Estou deitando aqui, mirando os caras. É... Agora deve até atirar agora. Estou começando a pegar o jeito. Estou mirando aquele cara ali. Estou muito tiroteio aqui. Jogando esse jogo apenas umas partidas. Esse jogo de tiro em terceira pessoa. Estou acessando a arma aqui. Vou ver. Estou ficando feliz que vocês conseguem fazer. Estou mirando os caras aqui. Aquelas minhas sombras. Eu atiro com essas armas. A mira suba para cima. Eu percebi. Esse cara nesse mundo do tanque é o grupo que eu faço parte, é o exército que eu faço parte. Aqui explorando os botões de funções, eu mudei de carinha, vou avançando aqui. Eu tenho o jogo de guerra também, do Golf Dude. Deu o Golf Dude também. Mas ainda não joguei para gravar, colocou no canal ainda. Enquanto isso eu estou avançando no jogo aqui, explorando essa área do deserto. Deu um caminho. Aqui tem um caminho de veículos. Tem um medidor de metros. Eu vou seguindo esse medidor, dá para perceber que diminui os metros. Agora eu saí da seta, a pessoa acerta de novo. Aquela seta amarela que está no meio da tela. Está falando de 112 metros ou alguma coisa. Está diminuindo porque eu estou chegando perto do local. O que eu vou encontrar ali na frente? Será? Tem mais gente, eu tenho que ficar esperto. Vou ficar deitado aqui para o risco de ser atingido pelas balas. E aí, pontinho amarelo no meio. É uma mira para acertar no cara. Não consegui acertar agora. No centro-oeste da nossa posição, tem um tango. É, vou pegar um GRK aqui. Cala, olha só. É, meus companheiros aqui atrás. É, vou devagarzinho aqui. É. Estou avançando aqui. Epa. Estou aqui deitado de novo. Que bizarro, ué. O cara está atravessando o chão. Deu um bug aqui. Deu um bug aqui. Um passo na frente. Um passo na frente. Um passo na frente. Dois metros que estou chegando. Aparentemente, não tem nada aqui. Tem esse logo, é... Essa... Essa construção aqui. Mais casa no fundo Lá em cima Tô olhando o local aqui Aparentemente não tem nada aqui Não tem nada É, muito caminho Pra andar Epa Tem alguma coisa aí Ou não Tem que dar uma olhada Nesse lugar aqui Epa, agora sim Agora começou a ação de novo Muita ação agora Eu tô até conseguindo acertar os caras aqui Ó, vira Avançar o cara ali Acertei ele Até tô indo bem, né Sendo a Sendo a Pouquíssimas vezes Que eu tô jogando esse jogo, né Vou ver aqui É, tô vendo aqui Que que a Que as balas Da metralhadora Acabou É Que eu sou outra arma Sendo de guerra, hein Bem atual Esse A Essa Esse jogo Na Na guerra Até hoje Tem guerras Por aí Pelo mundo Com interesses Políticos Põe Oh, mano Era aqui Esse cara Peguei a Metralhadora É Essa Essa é Metralhadora É um Fuzil Essa arma Grande Sou meio Ignorante Nas Armas Não Manjo Muito Em Armas É Eu Escolhi Aqui Que arma Vai Usar Eu tô Parado Aqui Pra Ver O que Eu vou Fazer Tô Usando Essa Arminha Pequenininha Agora É Bem Devagar O Tiro É Um Por Um O Tiro Essa Arma Um Por Um Tiro 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 Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau.